Depois de formar a reserva de emergência, o próximo passo é pensar na diversificação dos investimentos. Antes de diversificar, é preciso determinar o perfil de investidor, e isso é feito por meio de uma ferramenta chamada suitability. No mundo dos investimentos, o conceito tem a ver com determinar o perfil de investidor, que pode ser conservador, moderado ou arrojado. O perfil conservador busca rentabilidade com a máxima segurança possível. Ou seja, esse é o tipo de investidor que prefere não arriscar o patrimônio, buscando alternativas mais estáveis de investimentos, mesmo que sejam menos rentáveis. Já o perfil moderado também procura segurança, mas já tem uma maior tolerância ao risco do que o conservador. Ou seja, coloca parte de seus recursos em aplicações mais seguras e de menor rendimento, e investe em outra parte em ativos teoricamente mais rentáveis, normalmente de longo prazo. Por fim, o perfil arrojado normalmente é mais experiente, e seu maior foco está no longo prazo. Por isso, costuma aceitar de forma mais tranquila eventuais oscilações em seus rendimentos, ou até mesmo alguma perda do capital que investiu.